Boa tarde a todos e a todas É um prazer estar aqui Para poder compartilhar com vocês Nesse momento tão oportuno Em que a gente está vivendo Ideias relacionadas A educação financeira Muito obrigada Fevale por essa oportunidade Pessoal Peço a interação de vocês Ao longo da nossa live Podem postar seus comentários Perguntas Que nós tentaremos responder o máximo possível Desses seus questionamentos Agora durante a live Mas o que não for atendido Nesse momento Nós responderemos na sequência por e-mail Para vocês, ok? Bom, me apresentar para vocês Meu nome é Aline Lemos Eu sou professora da casa Aqui da Universidade Fevale já há algum tempo Minha formação É na área econômica Cursei ciências econômicas E avancei meus estudos Na área financeira Eu atuo juntamente ao curso De gestão financeira Aqui na Universidade Nos últimos anos Eu tenho orientado Basicamente trabalhos Relacionados a essa área também A área financeira A área de finanças comportamentais E gestão também Financeira e empresarial Eu atualmente Eu participo de um projeto social Na casa Que é o projeto de sustentabilidade econômica E financeira E nesse projeto Nós contamos com o engajamento Dos nossos alunos Dos cursos de ciências contábeis E gestão financeira Que participam Enquanto bolsistas e voluntários Do nosso projeto Inclusive é uma boa oportunidade Para vocês que nos assistem Se alguém tiver interesse Em atuar conosco No projeto Enquanto bolsista ou voluntário Sinta-se convidado A participar Desse projeto E vivenciar Na verdade Na prática O aprendizado Que vocês obtêm Em sala de aula Então nos procurem Nos encaminhem E-mail Para o projeto Com o seu currículo O e-mail do projeto É projetosustentabilidade Arroba Fevale Ponto BR Ok? Mas enfim Por que eu trago Para vocês Essa questão Da minha atuação Da minha participação No projeto social Da universidade? Porque eu não poderia Começar Essa live De hoje Em que a temática É educação financeira Sem mencionar A atenção E a preocupação Constante Que a universidade tem Em trabalhar Com o tema Com essas questões Que envolvem A educação financeira Que envolvem Finanças Então nós No projeto De sustentabilidade Nós atuamos Fortemente Nessa frente Tanto é que O nome desse projeto É sustentabilidade Econômica E financeira Na verdade Então A gente atende De forma gratuita Via projeto A comunidade Tanto pessoas físicas Quanto jurídicas Procurando Atender Em questões Relacionadas Aspectos Contábeis Financeiros E fiscais Então esse é o nosso Foco no projeto Nós atendemos Estas demandas Que vocês Possam ter Um exemplo Gostaria de aproveitar O momento Para trazer um exemplo Um exemplo De uma motivação Bastante significativa Do nosso projeto É o trabalho Que a gente desenvolve Com a pessoa física A gente desenvolve Um trabalho Relacionado Às finanças Pessoais Em que a gente Auxilia As pessoas físicas No controle E desenvolvimento Do seu orçamento Visando sempre Uma redução Do nível De endividamento E de inadimplência Na verdade Esse trabalho Ele consiste Numa das Nossas principais Demandas No projeto E eu costumo Comentar Que Para nós Termos Um orçamento E esse orçamento De fato Ser uma ferramenta Útil Nas nossas vidas Esse orçamento Financeiro Ser uma ferramenta Útil Nas nossas vidas É necessário Que a gente Desenvolva O hábito De registrar De anotar Ou registrar Em alguma planilha Em algum aplicativo Todas as nossas Entradas E saídas De recursos Porque É esse registro De forma ordenada Organizada Que vai nos permitir Com que a gente Faça uma análise Da nossa vida financeira Vai nos permitir Que a gente Entenda A nossa vida financeira Que a gente Conheça A nossa vida financeira De fato Porque só Na nossa mente A gente não tem Como fazer Um acompanhamento Que seja Que a gente Consiga ver Ao longo do tempo As flutuações Nas nossas Entradas E saídas A gente não consegue Guardar todos Os nossos registros Mentalmente De entradas E saídas De recursos Por isso Que a gente Precisa De alguma planilha Ou de algum Aplicativo Que nos acessore Nesse processo Então No projeto A gente atende Seguidamente Pessoas que buscam Uma melhor Organização Financeira Que buscam Justamente Uma melhor Organização Financeira Para Ter recursos Para realizar Investimentos Para De fato Desfrutar De um plano Que havia sonhado Enfim Ou Também Mesmo Para não Entrar Em endividamentos Né Então Dessas iniciativas Desses atendimentos Dessas demandas Que a gente Percebeu Da sociedade A gente A partir disso Desenvolveu Uma cartilha Uma cartilha Financeira Que eu chamaria De básica Ou fundamental Para quem Está iniciando Esse processo De organização Financeira Pessoal Ou familiar E o tema Da nossa live De hoje Ele está Embasado Justamente Nessa cartilha Financeira Essa cartilha Financeira Ela já se encontra Disponível Para quem quiser Acessar No site Da FEVALI Então FEVALI.br Barra Projetos Sociais Lá se encontra A cartilha Para quem Quiser Baixar Então É uma cartilha Simples De fácil Acesso Bastante Objetiva Que vai Auxiliar A todos Vocês Que desejam Melhor Organizar As suas Finanças Pessoais Ou Familiar Ok Nós também Como eu comentei Antes Nós realizamos Atendimentos Hoje Os nossos Atendimentos Dados as Questões De isolamento Social A gente Está realizando Esses Atendimentos No formato Online Então Quem deseja Receber Esses Atendimentos Podem Podem nos Encaminhar E-mail Para o Projeto Sustentabilidade Arroba FEVALI.br Tá ok Bom Eu gostaria Agora Então De passar A palavra Para a nossa Convidada E ministrante Da live De hoje Relacionada Ao tema Educação Financeira Minha orientanda Também E colega De trabalho Nas atividades Do projeto A Fabiela Agradeço Fabiela Por tu Estar aqui Comigo Para ministrar Essa temática Tão importante Que é a Educação Financeira Obrigada Então Boa tarde Pessoal Primeiramente É um prazer Estar aqui Com vocês Para compartilhar Então Algumas informações Básicas Sobre A educação Financeira Dando algumas Dicas De como Se organizar Financeiramente Seguindo Alguns passos Que vão fazer Uma grande Diferença No seu orçamento Então Primeiramente Eu agradeço A Universidade Fevale Junto ao Projeto De sustentabilidade Econômica E financeira E também A prof. Aline Pela oportunidade Então Eu inicio Com uma breve Apresentação Minha O meu nome É Fabiela Lamperti Eu estou No último Semestre Do curso De ciências Contábeis Pela Universidade Fevale E no ano Passado Eu iniciei A minha participação No projeto De sustentabilidade Econômica E financeira Onde Como a prof. Aline Falou Eu auxilio Ela Em atendimentos Voltados Para a área Financeira Podendo assim Vivenciar Na prática Aquele aprendizado Que se tem Na sala de aula E hoje Então Eu estou aqui Para falar Um pouco Sobre a Educação Financeira Eu já venho Estudando Este tema Há algum tempo Pois além De ele ser De extrema Relevância Na vida De qualquer Pessoa Este foi o assunto Que eu escolhi Para desenvolver O meu trabalho De conclusão De curso E conforme Eu venho Desenvolvendo A minha pesquisa Eu vejo Uma grande Necessidade Que se tem De ir em busca De conhecimentos No mundo financeiro Pois Por mais Que você se esforce Para ganhar dinheiro Se você não Não tiver Hábitos Saudáveis Na administração Desse dinheiro De nada Vai adiantar Então É preciso Em busca De maneiras Para controlar O seu dinheiro E não Deixar Que ele Te controle Então A busca Por esse conhecimento Ela não está Simplesmente Relacionada Ao fato De aprender A economizar A cortar gastos E acumular Dinheiro Ela na verdade É muito mais Que isso É uma busca Por uma Qualidade de vida Melhor Tanto Para o presente Quanto Para o teu futuro Então Manter uma Relação saudável Com o nosso dinheiro Ter um controle Financeiro É fundamental Para que Se alcance Uma boa Saúde Financeira E consequentemente Também Uma boa Saúde Mental Que Ela é Extremamente Necessária Principalmente Nesse Nesse momento Em que a gente Está vivendo Então Uma vida Equilibrada Financeiramente Ela vai Proporcionar Tanto Benefícios Materiais Quando Benefícios Emocionais Garantindo Assim Então Uma segurança Para você E para sua Família Então Tem uma Fábula Famosa Que eu acredito Que todos Aqui já Tenham Escutado Falar Que é Aquela Fábula Da Formiga E da Cigarra Ela Exemplifica Muito Bem Uma Questão Que vivemos No nosso Dia a dia Então Seria melhor Simplesmente Aproveitar O dia de Hoje Ou nos Preparar Para o Futuro Então Traduzindo Esse questionamento Em um Exemplo Prático Para vocês Entenderem Melhor O que eu Quis Trazer Com Essa Questão Imagine que você Esteja Passeando Em um Shopping E passa Por uma Loja E na Vitrine Dessa Loja Está exposta Aquela roupa Fantástica Aquela roupa Que você Sempre sonhou Em ter Mas Você não Tem mais Dinheiro Naquele mês Já gastou Todos os Seus Rendimentos O que Que você Faria Tem algumas Opções Então Você Compraria A roupa No cartão De crédito E parcelaria Em 3 4 Vezes Afinal de contas Você merece Você trabalhou Todo aquele mês Então Você considera Que você merece Ter essa roupa Que você Tanto quer Afinal de contas Também Nunca se sabe O dia de amanhã Mas Com certeza Ele vai ser Melhor Com essa roupa Nova Ou Você não Compra Naquele momento Mas Volta Para casa E Começa A planejar O que Fazer Para Economizar Para conseguir Comprar Essa roupa No próximo mês Ou Nos meses Seguintes Dependendo Do Orçamento De cada Pessoa Ou Ainda Não Compra Naquele Momento E nem Depois Afinal De contas Você tem Outros objetivos Mais Importantes E Mais Prioritários Que você deseja Cumprir Antes de Comprar Essa roupa Então Fica Essa reflexão O que Você faria Nesse caso Na verdade Não existe Uma resposta Correta Para essa Pergunta Aliás Você pode Escolher Uma Resposta Diferente De acordo Com o Momento Da tua Vida O mais Importante É que Você Faça Escolha Dessa Resposta De modo Consciente Que Conheça As Implicações Que Essa Decisão Vai Ter E Que Tenha Uma Atitude Equilibrada Então Pessoal Isso É Educação Financeira É Aprender A lidar Com as Situações Que envolvem A sua Vida Financeira Saber Identificar Para onde Está indo Seu Dinheiro É a Capacidade Então De Organizar Suas Finanças De Definir Estratégias Para um Melhor Aproveitamento Dos seus Recursos Financeiros Então Na Na Sequência Eu Vou Trazer Algumas Dicas Vai Ser Um Passo A Passo Podemos Chamar Assim Para Estruturação Do Planejamento Financeiro Essa Sequência De Passos Ela Tem Como Objetivo Ajudar Então Auxiliar Nessa Organização E Podem Ser Seguidas Tanto Para A Realização Do Planejamento Financeiro Pessoal Quanto Para Elaboração Do Planejamento Financeiro Familiar Então Primeiramente Você precisa Decidir Onde Você vai Fazer Essas Anotações Podem Podem Essas Anotações Elas Podem Ser Feitas Em Um Aplicativo De Celular Em Uma Planilha No Excel Ou Se Facilitar Até Mesmo No Caderninho Que O Que Realmente Importa É Que Você Tenha Disciplina E Que Anote Todas As Suas Movimentações Financeiras Indiferente Aonde Você For Anotar Mas O Importante É Ter A Disciplina Para Sempre Anotar Todas As Movimentações Que Você Fizer Então Você Tem Que Anotar Desde Aquelas Despesas Mais Altas Até Aquele Pãozinho Do Café Da Manhã Que Parece Ser Tão Insignificante Mas Que Vai Fazer Toda A Diferença E Só Assim Então Você Vai Conseguir Conhecer O Seu Real Custo De Vida Então Vamos As Dicas A Dica Número 1 Além De Anotar Todas Essas Despesas O Recomendado É Que Você Separe Elas Em Despesas Fixas E Despesas Variáveis Mas O que Que São Essas Despesas Fixas E Variáveis As Despesas Fixas Elas São Todas Aquelas Que Se Repetem Todo Mês Você Já Sabe Que Sempre Tem Que Pagá-las Como Por Exemplo Água A Luz Telefone Alimentação Moradia Internet São Alguns Exemplos De Despesas Que A Gente Tem Todo Mês A Pagar E As Despesas Variáveis Elas São Todas Aquelas Que Não Contam Com Valor Fixo Ou Previsível Elas Geralmente Estão Mais Ligadas Ao Nosso Lazer Como Por Exemplo Vestuário Passeios Algumas Viagens Cinema Entre Várias Outras Despesas Variáveis Que Temos Ao Longo Do Mês Então As Despesas Variáveis Elas Também Podem Aparecer Na Forma De Gastos Que Não Estão Previstos Como Por Exemplo O Conserto Do Carro Ou A Reposição De Um Aparelho Eletrônico Por Exemplo Meu Celular Estragou Eu Preciso De Um Novo Não Estava Previsto Essa Despesa Então Essas Despesas Variáveis Elas São Importantes Para Qualidade De Vida Da Pessoa Ou Da Família Também Como Um Todo Porém Elas Devem Ser Controladas Para Não Consumir Mais Do Que Elas Deveriam Do Seu Orçamento Doméstico Então Uma Boa Proporção É Gastar Em Torno De 35% Da Sua Renda Nessas Despesas Variáveis Sendo Que Em Uma Necessidade Elas Podem Ser Dispensadas Com Certeza 15% Devem Ser Destinados Para Prioridades Financeiras Como Dívidas Por Exemplo E Se Caso Você Não Tenha Dívidas Use Então Esse Dinheiro Nos Seus Investimentos E Até 50% Da Sua Renda Para As Contas Essenciais Para As Despesas Fixas Como Moradia Educação Alimentação Despesas Que A Gente Obrigatoriamente Precisa Ter A Dica Número 2 Organize Quais São As Suas Fontes De Receita Então Anote Todos Os Seus Ganhos Como É Importante Saber Para Onde Vai O Seu Dinheiro Também É Muito Importante Saber De Onde Ele Vem Principalmente Nos Dias De Hoje Que Muitas Vezes Se Acumulam Outras Atividades Nas Horas Vagas Então Dessa Forma Você Entenderá Onde Pode Melhorar E Se De Repente Tem Algumas Rendas Que Precisam Ser Substituídas Por Outras Então Manter Um Fluxo De Entrada É Vital Para Saúde Financeira Uma Observação Neste Caso Anote Sempre O Seu Ganho Com Valor Líquido E Não Com O Valor Bruto A Dica Número 3 Defina Seus Objetivos Então Os Objetivos Eles Podem Ser Divididos Em Curto Médio E No Longo Prazo Os Objetivos Do Curto Prazo São Aqueles Que Você Pretende Realizar Em Um Período De Tempo Próximo Geralmente Eles São Mais Fáceis De Concretizá-los Como Por Exemplo Montar Uma Reserva De Emergência Fazer Uma Pequena Reforma Na Sua Casa Programar Uma Festa De Aniversário Já Os Objetivos De Médio Prazo Eles São Aqueles Que Você Espera Concretizar Mas Que Não Eles Não São Tão Urgentes Como Por Exemplo Planejar Suas Férias Trocar De Carro Fazer Uma Viagem Mais Longa Esses Objetivos Eles Necessitam De Um Planejamento Um Pouquinho Maior Pra Conseguir Alcançar E Os Objetivos De Longo Prazo São Aqueles Que Levam Mais Tempo E Que Necessitam De Mais Planejamento Para Serem Alcançados Como Por Exemplo Economizar Para Faculdade Dos Seus Filhos Pode Ser Um Objetivo De Longo Prazo Comprar Um Terreno Comprar Uma Casa São Objetivos Que Necessitam De Um Maior Valor De Dinheiro Então Precisamos Ter Objetivos Para Nosso Dinheiro Dando Um Nome Para Cada Um Desses Objetivos Isso Vai Fazer Com Que Tenhamos Uma Motivação Para Poupar Esse Dinheiro É Comum A gente Escutar Pessoas Que Reclamam Que Ganham Pouco Que O Que Ganham Não Cobre As Despesas E Muitas Vezes Esse Descontrole Ele Passa Pelos Pequenos Gastos Do Nosso Dia A Dia Então Aí Está A Importância De Manter O Foco Dos Objetivos Que A gente Pretende Alcançar Dica Número 4 Escolha Os Investimentos Certos Para Seus Objetivos Então Sempre Que Você Quiser Guardar Um Dinheiro Opte Por Ativos Que Sejam Mais Rentáveis E Seguros Ou Seja Aplique O Seu Dinheiro Sempre De Acordo Com Seus Objetivos Financeiros Observando Também Sempre Os Riscos Que Você Está Disposto A Correr Pois Assim De Nada Adianta Também Controlar O Seu Dinheiro E Deixar Tudo Na Velha E Tradicional Caderneta De Poupança Então Busque Informações De Melhores Investimentos Que Se Adequem Ao Tempo Que Você Deseja Realizar Os Seus Objetivos Número 5 Opite Por Pagamentos À Vista Então O Próprio Nome Já Está Dizendo À Vista Ou Seja Aquilo Que Você Consegue Ver No Caso O Valor Que Você Irá Desembolsar No Ato Da Compra Isso Te Faz Ter Uma Noção Do Dinheiro Que Você Está Gastando Que É Esse O Valor Que Você Tem Para Gastar Naquilo Não Excedendo Mas Claro O Cartão De Crédito Ele Não Não É Um Vilão Se Você Souver Usar Ele Com Sabedoria Mas O Pagamento À Vista Ele Deve Sempre Ser Escolhido Se Possível Pois Além De Quase Sempre Garantir Um Descontinho Lá No Preço Final O Pagamento À Vista Ele 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 Também Ajuda A Evitar Juros E Manter As Contas Organizadas Mas Claro Pessoal Nem Sempre É Possível Fugir Das Parcelas No Entanto O Recomendado É Que Os Seus Gastos Fixos Mensais E Os Itens Como Roupa Comida Sejam Sempre Pagos À Vista O Parcelamento Da Fatura Do Cartão Por Sua Vez Ele Deve Ser Evitado O Máximo Possível Isso Porque A Maioria Dos Cartões De Crédito Apresenta Taxas Que São Altíssimas Para Esse Serviço Então Vamos A Dica Número Seis Respeite O Seu Padrão De Vida Geralmente Nós Costumamos Nós Nos Acostumamos Muito Facilmente Com As Coisas Quando A Organização Financeira Da Família Ela Tiver Bem Ajustada Sempre Virá Aquela Vontade De Gastar Mais Do Que Deveria Então Essa É A Hora De Frear O Ímpeto E Manter O Seu Padrão De Vida Não Gastar Mais Do Que Foi Planejado Dica Número Sete Pratique A Educação Financeira Então De nada Adianta Proibir Toda Sua Família De Gastar Dinheiro De Forma Radical Sem Mostrar A Razão Pela Qual Se Faz Isso Nem Estabelecer Metas Que Sejam Que Não Sejam Realistas Ou Que Causem Impactos Sérios No Padrão No Seu Padrão De Vida E No Padrão De Vida Da Sua Família Também Comece Então A Ensinar Educação Financeira A Sua Família De Forma Gradativa Mostrando Como A Economia De Hoje Pode Gerar Grandes Frutos Com O Passar Do Tempo As Pessoas Elas Costumam Ter Dificuldade Em Fazer Planos De Longo Prazo Preferindo As Recompensas Imediatas Isso É Totalmente Natural Mas Então O Primeiro Passo Para Contornar Esse Comportamento É Admitir O Erro Fica Número Oito Aproveite A Segurança Do Planejamento Quando Você Acompanha E Controla O Presente E Começa A Trabalhar Pelo Teu Futuro Os Imprevistos Eles Tendem A Diminuir Ou Quando Eles Aparecem O Impacto É Bem Menor Isso Porque Você Está Preparado Já Então A Segurança Que O Planejamento Financeiro Traz É Fundamental Trata-se Da Certeza De Estar Sempre Pronto Para Qualquer Emergência E Com Isso Tanto Você Quanto A Sua Família Poderão Realizar Qualquer Objetivo Obedecendo Ao Planejamento Que Foi Previamente Definido Dica Número Nove Evite Os Erros Mais Comuns Como Os Pequenos Gastos Que Temos No Nosso Dia A Dia Então É Preciso Saber Controlar Eles E Claro Contabilizar Eles Também Pois Num Montante Mensal Eles Podem Fazer Uma Diferença Enorbe Outro Vilão Que Temos É A Compra Por Impulso Então Evite Ir A Grandes Promoções Ofertas Se Você Tem Esse Tipo De Problema Dica Número Dez Revise O Seu Planejamento Então Por mais Perfeito Que um Planejamento Financeiro Seja Ele Precisa Sempre De Uma Manutenção Sim Os Objetivos Da Gente Mudam As Rendas Mudam Então Analise O Desempenho Das Suas Finanças Todos Os Meses E Se Houver Sinais De Algum Problema Nunca Excite Em Parar E Organizar Novamente Essas Informações Então Essas São Algumas Dicas Dez Dicas Que Trazem Uma Linha De Pensamento Que Auxiliam Na Estruturação Do Seu Planejamento Financeiro E Também Para quem Tiver Interesse De Rever Esses Passos Eles Estão Disponíveis Na Cartilha Financeira No Site Da Feval Lá Na Cartilha Também Tem Um Passo A Passo Que Vai Te Ajudar No Desenvolvimento De Uma Planilha Financeira Bom Então Agora Que Já Passamos Dessa Fase De Estruturação Do Planejamento Financeiro Vamos Então Ver Alguns Hábitos Que Devemos Ter E Que Vão Nos Ajudar A Proporcionar Uma Estabilidade Financeira Vamos Ver Então Algumas Dicas Na Sequência Sobre Economia Doméstica Ressaltando Que A Adoção De Algumas Medidas Pode Fazer Com Que Haja Uma Grande Diferença No Seu Orçamento Fazendo Com Que Não Ultrapasse O Limite No Final Do mês Então No Supermercado O Que Podemos Fazer Para Economizar Fazer Uma Lista De Compras Então Antes De Ir Ao Supermercado Verifique Nos Seus Armários E Liste Tudo Que Você Realmente Precisa Comprar Faça Um Planejamento Semanal Das Refeições Dessa Forma Você Saberá O Quanto Que Precisa Comprar E Acaba Evitando Desperdícios Experimente Novas Marcas Então Experimente Produtos Que São Mais Baratos Muitas Vezes Eles Podem Ser Iguais Ou Até Melhores Que As Marcas Tradicionais Que Estamos Acostumados A Comprar Evite Ir As Compras Com Fome E No Supermercado Então Com Fome É Uma Armadilha Você Vai Comprar Além Do Necessário Por Conta Da Necessidade De Comer E Sempre Vá Sozinho Tem Várias Pesquisas Científicas Que Mostram Que Gastamos Mais Quando Estamos Acompanhados Então Para Economizar Vá Sozinho Ao Supermercado E Siga A Risca O Que Planejou Comprar E Na Alimentação Como Podemos Fazer Uma Economia Então A Maioria Dos Brasileiros Gasta Mais Do Que O Necessário Com Alimentação Sem Nem Perceber Então Vamos Algumas Dicas Para Economizar Com A Alimentação Saiba O Consumo Da Sua Família Então Compre Apenas A Quantidade De Comida Que É Necessária O Estoque Muitas Vezes Ele Pode Levar Ao Desperdício Faça As Refeições Sempre Que Possível Em Casa Comer Fora De Casa Gera Altos Gastos Por Exemplo Ao Pagar 20 Reais Para Almoçar Todos Os Dias Em Um Ano Você Terá Gastado Mais De 5 Mil Reais Então É Aquela História Dos Pequenos Gastos Que Fazem Toda A Diferença E Conheça As Frutas E As Verduras Da É Uma Boa Maneira De Consumir Pagando Pouco E Podendo Diversificar A Alimentação E Quando Possível Tenha Uma Horta Na Sua Casa Com Sua Própria Horta Você Evita Desperdícios E Economiza Mais De 70% E Gastos Com Energia O Que Podemos Fazer Então Para Diminuir Esses Gastos A Conta De Energia Ela Pode Comprometer Muito O Seu Orçamento E Uma Boa Notícia É Que Você E Toda Sua Família Podem Adotar Algumas Medidas Simples Então Para Redução Dessa Conta Como Por Exemplo Apagar As Luzes Então Ao Sair De Cada Ambiente Não Deixe As Lâmpadas Ligadas A Iluminação Natural Aproveitar A Luz Do Dia Deixando As Janelas Da Sua Casa Abertas E Uma Opção Também É Utilizar Cores Claras Nas Paredes Pois Facilita A Iluminação Natural Facilita Com Que A Iluminação Natural Ela Permaneça Por Mais Tempo Reduza O Tempo Do Seu Banho O Chuveiro É Um Dos Vilões Da Conta De Energia Então Conscientize A Sua Família A Tomar Banhos Mais Rápidos Utilizando Temperaturas Também Mais Amenas Troque As Lâmpadas Utilize Na Sua Casa Aquelas Lâmpadas Que São Mais Econômicas Como Aquelas Lâmpadas De LED A Economia Chega A 60% Em Relação As Lâmpadas Incandescentes E A Iluminação Também É Mais Agradável Organize Acumule Uma Quantidade De Roupas Equivalente A Capacidade Máxima Da Sua Máquina De Lavar E Também Passe As Roupas De Uma Só Vez No Temporizador Utilize Os Temporizadores Da Televisão E Do Ar Condicionado A Favor Da Economia Doméstica E Evite Dormir Com Esses Aparelhos Ligados E Também Compre Eletrodomésticos Que São Mais Econômicos Aqueles Que Têm Aquela Classificação A Eles São Mais Eficientes No Uso Da Energia Elétrica Quanto A Água A Economia Doméstica Ela depende Da Redução Também Dos Gastos Fixos Mensais Como A Fatura Da Água Então Além Além De Economia A A A É Um Recurso Finito E Escasso Então Feche As Torneiras Sempre Que Você For Lavar Louça Ou Escovar Os Dentes Nunca Deixe A Torneira Aberta Verifique Vazamentos E Concertos Sobre A Eficiência Também A Gente Pode Regular Os Temporizadores De Descarga E De Torneiras A Economia Muitas Vezes Supera Até Os 50% Num Programa De Lavagem Também Da Máquina Escolha O Que Está Mais Adequado Para Cada Tipo De Roupa E Reaproveite Utilize A Água Que Você Lavou As Roupas Para Lavar Calçadas Para Regar Sua Horta Reaproveite No Que For Possível Um Transporte Uma Dica Muito Importante Para Toda Família O Carro Ele Pode Gerar Gastos Enormes Principalmente Com Elevado Valor De Combustível Que Estamos Sofrendo Então Para Isso Procure Meios De Locomossão Alternativos Como A Bicicleta Caminhar Nada Eles São Gratuitos E Você Ainda Beneficia Sua Saúde Ou Se De repente Trajeto Que Precisa Percorrer For Muito Longe Utilize Um Transporte Público Sobre A Renda Extra Você Sabia Que Pode Ganhar Dinheiro Com Que Você Não Usa Então Você Pode Vender Online Ou De repente Para Lojas Que Compram Esses Itens Usados Além De Desocupar O Espaço Na Sua Casa Você Gera Uma Entrada De Recursos Então Como Vocês Puderam Ver Para Praticar Essa Administração Doméstica Não É Nada Tão Fora Do Comum E As Dicas Elas Podem Ser Aplicadas Por Todos Da Família A Partir De Hoje Mesmo Né Pessoal Então No Final Do Mês O Orçamento Vai Mostrar A Diferença Que Deu Seguindo Essas Dicas Então Pessoal Comecem A partir De Hoje A Pôr Em Prática Essas Dicas Busquem Novos Conhecimentos E Alcancem Seus Objetivos Seus Sonhos Então Eu Agradeço A Oportunidade De Estar Aqui Compartilhando Com Vocês Essas Informações Eu Espero Ter Contribuído Positivamente E Que Tenha Agregado Mais Conhecimentos Para A Vida Financeira De Todos Então Eu Fico À Disposição Para Qualquer Dúvida E Meu Muito Obrigada Muito Obrigada Fabiela Muito Obrigada Pessoal Assim Eu Gostaria De Mencionar Que Ouvindo A Apresentação Dela Em Relação A Cartilha Financeira Que Foi Desenvolvida Pelo Projeto Fica Evidente Que A Palavra Chave Além De Finanças Além De Educação Financeira Conhecimento Financeiro É Organização Eu percebo Que Para que Nós Venhamos A ter Uma Vida Financeira Organizada Estruturada Para que A gente Melhore A nossa Vida Financeira Nosso Desempenho Financeiro Pessoal E Familiar A gente Precisa Ter Organização Organização Nos nossos Registros Organização Nas Nossas Compras Organização No Nosso Planejamento Organização No Que Queremos E Aonde Queremos Chegar Eu Acho Que Esses Aspectos São Fundamentais Para que A gente Tenha Um Bom Resultado Financeiro Num Primeiro Momento Essa Organização Parece Que Ela Nos Remete A Ideia De Um Trabalho A Mais Mas Que Na Verdade Não Vai Ser Isso Não Vai Se Concretizar Em Um Trabalho A Mais E Sim Vai Se Concretizar Em Uma Liberdade Que Você Vai Adquirir Porque Na Destina Os Teus Recursos E Quais São As Possibilidades Que Tu Tens Isso Te Gera Liberdade Te Abre Um Leque De Opções Né Para Que Você De Fato Veja Quais São São Teus Pontos Fracos Quais São Os Teus Pontos Fortes Aonde Você Tem Oportunidade De Fazer Melhorias Né Então Até Eu Peguei Aqui Agora Para Mostrar Para Vocês Já Que A Gente Está Em Casa Então A Gente Tem Possibilidades Eu Também Faço Essa Tudo Que Foi Comentado Pela Fabiela As Dicas Que Ela Trouxe Para Estruturar E Organizar O Orçamento Doméstico E Principalmente As Dicas Em Termos De Redução De Consumo De Possibilidades E De Até Se Pensar Em Melhorias E Novas Formas De Ganhos De Renda Eu Quero Mostrar Para Vocês Que Eu Organizo Também De Fato Né Isso É Uma Verdade Eu Organizo Todos Os Meus Registros Todos Os Gastos Que Eu Faço Assim Como As Entradas Que Eu Tenho Entradas Que Eu Faço Num Aplicativo Ou Num Software Ou Numa Planilha O Número De Entradas De Gastos É Obviamente Maior Que De Entradas De Recursos De Ingressos Financeiros Número De Saídas É Maior Do Que O Número De Ingressos Mas Todavia Né Isso Nos Faz Perceber Esse registro Nos Faz Perceber Aonde A Gente Destina Também O Nosso Nome Dos Nossos Gastos Aonde Gastamos Nos Faz Entender Também Aonde Estamos Destinando O Nosso Tempo Então São Várias Reflexões Que A gente Pode Fazer Por Meio Do Nosso Orçamento Tá O Nosso Orçamento Ele Não É Estático O Nosso Orçamento Ele Tem Que Ser Mantido Regularmente Nós Temos Que Atualizá-lo Constantemente Para Que De Fato Ele Seja Informativo Para Nós Não Adianta Nós Ficarmos Vendo Um Orçamento Antigo Um Orçamento Velho Porque Normalmente A gente Tem Mudanças Ao Longo Da Nossa Caminhada E Que Precisam Ser Ajustadas A gente Tem Que Ter Um Orçamento Sempre Ajustado Atualizado Tá Os Nossos Últimos Registros Para Que Ele Seja Fidedigno De Fato Ok Eu Vi Algumas Perguntas Aqui Que Vocês Nos Fizeram Em Relação A Questão Dos Atendimentos Do Material Que A Fabiela Trouxe Né Em Relação Os Comentários Que A Fabiela Trouxe Hoje Se Tem Material Ou Não Nós Temos Sim Um Material Que É A Cartilha Financeira Que Essa Apresentação De Hoje Essa Live Foi Baseada Na Cartilha Financeira Que Se Encontra Disponível No site Da Fevalho Tá Tá Aparecendo Aqui Para Vocês Já E Também Da Mesma Forma Vocês Podem Nos Contatar Pelo E-mail Projeto Sustentabilidade Arroba Fevalho Ponto BR Também Podemos Encaminhar Esse Material Outros Materiais Por Meio Do E-mail Que Eu Acabei De Comentar O E-mail Do Nosso Projeto Também Quem Assim Deseja Marcar Atendimentos Relacionados Ao Tema Finanças Pessoais Investimentos Financiamentos Vocês Podem Me Auxiliar Com Organização De Uma Planilha Para Que Eu De Fato Desenvolva Meu Orçamento Sim Nós Podemos Auxiliamos Customizamos Essa Planilha Para Você Conforme As Tuas Entradas E Saídas De Recursos Então Vocês Podem Sim Estar Agendando Um Atendimento Conosco Tá Bem Teve Uma Pergunta Aqui Do João Pelo Facebook Se Eu Não Estou Enganada Deixa Acessar Aqui É Que O João Comenta Que a mãe Dele Tem vontade De colocar Um pequeno Espaço De comidas Típicas É Do Ceará Né E Na Realidade Eu entendo Que o João Quer dizer Aqui Que Vocês Desconhecem Os investimentos Talvez Vocês Desconhecem Quais São Quais São As Burocracias Que Envolvem A Abertura De Uma Empresa Enfim É Todo e Qualquer Auxílio No Quesito De Abertura De Empresa Abertura De MEI Gente É Questões Contábeis É Questões Financeiras Nós Auxiliamos Vocês Também Via Atendimentos Gratuitos Do Projeto De Sustentabilidade Econômica E Financeira Claro Que Nós Atendemos Pequenas Empresas Como Pelo Que Eu Entendo É O Que O João Está Trazendo Aqui Nós Atendemos Empresas De Pequeno Porte MEI Um Microempreendedor Individual Nós Atendemos E Também Microempresas Tá Bem Então Vai Depender Um Pouquinho Do Teu Nível De Faturamento Ou Empresas Que Querem Quem Tem Um Plano Uma Ideia E Quer Colocar Em Prática Desenvolver Essa Empresa Quer Estruturar Verificar Quais Serão Os Custos Planejar Projetar A abertura Dessa Empresa Nós Também Podemos Auxiliar Vocês Nessas Questões Lá No Projeto Nos Colocamos À Disposição Para Auxiliar Vocês Hoje Os Atendimentos Eles Não Estão Ocorrendo De Forma Presencial Foi Uma Pergunta Que Fernanda Trouxe Aqui Também Pelo Facebook Mas Eles Estão Ocorrendo De Forma Online Tá Fernanda E eu diria Para ti Assim Que não Tem Não Diminui A Qualidade Do Nosso Atendimento Ele Ser Online Muito Pelo Contrário Nós Dispomos De Tantas Ferramentas Hoje Que Não Impactam De Forma Alguma Na Qualidade Do Nosso Atendimento Tá Digo Isso Por Experiência Do Anterior Já Do Ano De 2020 Teve Mais Uma Pergunta Relacionada A Questão Do Imposto De Renda Não Sei se Não Foi a Fernanda Que fez Essa Pergunta Também Fernanda E Demais Ouvintes Que Estão Aqui Conosco Nós Também Desenvolvemos Atendemos Vocês Nas Questões Que Envolvem O Desenvolvimento Do Imposto De Renda Tá Então Podem Os Procurar Para Agendar Também Esse Tipo De Atendimento Tá Certo Ok Se Ficou Alguma Pergunta Pendente Gente Que Eu Não Vi Não Percebi Né Por Favor Podem Nos Encaminhar Por E-mail Que Estaremos Dando Retorno Para Vocês Em Relação As Suas Dúvidas Questionamentos Ou Demais Demandas Tá Bem Então O Canal É O E-mail Ok Para Fazer Agendamentos E Solicitar Informações Certo E Uma Última Questão Que Eu Gostaria De Pontuar Em Relação Ao Tema Educação Financeira Muito Quando A gente Fala Em Educação Financeira A gente A gente Pensa Em Reduzir Gastos É um Ponto Importante Sim É um Ponto Importante Controlar E Reduzir Gastos Reduzir Dispenhos Aqueles Que Não São Necessários Todavia Tem Um Ponto Também Muito Importante Que Às vezes Não É Tão Focado Quando A gente Fala Em Educação Financeira Que É A Questão Da Ampliação De Fontes De Entradas De Recursos A gente Quando Estabelece Quando Organiza Quando Prepara O Nosso Orçamento Além Da A gente Se Focar Muito Na Questão Do Controle Dos Gastos Dos Dispêndios A gente Também Tem Que Começar A Elucubrar Possibilidades Para Ampliar As Nossas Fontes De Entradas De Recursos Muitas Vezes A gente Tem Um Período Do Nosso Tempo Do Nosso Dia Do Nosso Mês Da Nossa Semana Livre Em Que Nós Podemos Sim Nos Focar Em Algo Que Nos Traga Um Benefício Financeiro Né Então Existem Possibilidades Nesse Horizonte Então Muitas Vezes O Foco Não Se Restringe E Na maioria Das Vezes Eu posso Dizer Isso Para Você A Pensar Em Reduzir Gastos Mas Também É Pensar Em Ampliar Ganhos Ok Então Essa É Uma Dica Final Que Eu Trago Para Vocês Que Eu Gostaria De Acrescentar Ao Que Já Foi Mencionado Pela Fabiela Com Bastante Propriedade Agradeço A Todos Pela Participação Aqui Conosco Pelo Acompanhamento De Vocês Ao Longo Dessa Live E Nós Nos Encontramos A Disposição Muito Obrigada Obrigada Muito Obrigada Novamente Então Pela Pela Oportunidade E Obrigada A Todos Obrigada Uma Boa Tarde A Todos